Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mãe, sobre o que é o vídeo de hoje? Você me chamou de quê? Mãe. E se eu não sou sua mãe? Gente, eu queria pedir desculpa, mas foi tudo um gano. Ela é minha prima. A minha mãe, ela morreu faz uns anos. Não, peraí, calma gente, a gente vai explicar essa história. Continua assistindo, não pare por aqui, tudo bem? Continua assistindo que vocês vão entender tudinho sobre a nossa relação de mãe e filha. Antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo nesse canal se você não é inscrito e vai deixando aquele joinha para incentivar a gente a fazer mais e mais vídeos desse tipo. Pois é gente, esse vídeo é justamente para explicar umas coisas que a gente anda lendo nos comentários do Instagram, até aqui do YouTube, nos nossos vídeos. Tem gente que vem com toda a razão do mundo falar, elas não são mãe e filha? Então assim, aí eu pensei, bom, para o bate-papo de hoje, vamos trazer um tema assim que não tem muito a ver com todo mundo, mas que eu acho legal que vocês saibam, porque eu sei que isso gera curiosidade num monte de gente, né? Não é só uma. Primeira coisa que a gente tem que saber, as pessoas acham que eu sou jovem. Eu não sou, eu sou tia zona. Eu não falo a minha idade porque eu faço doce, sabe? É só um charminho mesmo. Eu engravidei cedo, mas não tão cedo quanto algumas adolescentes engravidas. Não era tão novinha assim. Então esse é o primeiro ponto. Ah, filha, quase... Ah, não era tão novinha assim. Nossa, eu sempre falo para todo mundo que é c******. Matemática, para! Quando bater um milhão nesse canal, eu vivo a idade da minha mãe. Gente, então é isso. Então, primeiro ponto. Não é que eu tenho 23 anos e tenho uma periode de 18. Eu sou bem mais velha que vocês imaginam. E tive ela nem tão jovem assim. E outro ponto também que chama bastante atenção é que a gente não se parece tanto. Eu acho que, assim, fisicamente eu puxei bem mais o meu pai. Tanto na branquitude, esse branquitude mesmo, né? Os olhos claros, o cabelo, a cor do cabelo. Então, assim, tem muitas pessoas que falam que somos parecidas. Mas eu não consigo ver a semelhança. Tem gente que fala que é pelo olhar. Tem gente que fala que é pela boca. Tanto que eu mostrei algumas fotos quando eu era morando para com meus amigos da escola. E elas disseram que eu morando era a sua cara. Não. Então eu já não sei. Já não sei. E aí pintou o cabelo de ruivo, tá menos parecido ainda. Menos parecido ainda, tipo mais europeia. É. Olha, eu acho que, assim, a minha família é muito colorida. Tem branco, tem preto e amarelo, só tem japonês, né? Tal. Mas, assim, os meus primos, eu tenho primo loiro mesmo, loiraço, sabe? O meu pai é branco, a minha mãe é negra, a família da minha mãe é a família negra e o meu pai é a família branca. Então, mesmo o meu pai sendo branco, eu nasci negra. Nasci como a minha mãe. E já na minha, na geração da Cacá, eu sou a negra e ela com o pai branco. E eu acho, na minha opinião, que ela se parece ainda mais com a tia dela do que o próprio pai. A Camila tem uma tia que é o xerox da Cacá. É aquela coisa que a gente estudava, né? Azinho, azão. Bebês nascem com o olho claro puxado do tataravô, né? Às vezes os pais têm olho preto, né? Nem tem olho azul, você acha que foi uma pulada de cerca. Mas é simplesmente ignorância das pessoas, porque a genética realmente é uma coisa louca. É um DNAzinho que vai ali, uma coisinha que vai ali, que já, né? E engraçado que eu sabia que a Camila seria a cara do pai dela. Eu, aliás, eu não sabia, eu desejava. Ela me via, isso é muito dodeira, gente. Ela conseguia ver exatamente como eu era e eu nasci exatamente como ela pensava. É, quando eu vi o pai dela e me apaixonei, eu queria aquele neném com a cara dele. E aconteceu, não sei se foi lei da atração, não sei o que foi isso. Mas o olho, o cabelinho, eu adorava a franjinha dela. Eu queria ter um bebezinho assim, bebezinho não, né? Uma menininha já grande. E é isso, essa confusão, assim, eu sou negra, ela é branca, mas eu não fiz a minha filha sozinha. Tem um pai branco na história, entendeu? E falando de genética esquisita, dessa toda confusão, A gente poderia ser um casal negro, mas você poderia ser branca por causa do seu avô, que é o meu pai. Então esse é o primeiro ponto que tem que parecer com vocês. Lá no comercial de TV, tem um casal japonês com os filhinhos japoneses. Tem um casal negro com os filhos negros. Então a gente aprende a ser muito parecido com os pais, mas acontece umas doideiras aí. Eu tenho uma filha ruiva. Ruiva natural. Mentira, gente, meu cabelo tá só escuro natural. Olha, gente, eu vou fazer uma coisa aí que eu morro de vergonha. Que é mostrar minhas fotos. Em primeira mão pra vocês, sabe? Eu poderia colocar isso no TBT e tudo mais. Mas tem uma foto aí que a minha camisa já colocou no TBT, lá no Instagram, no blog Malapink. Mas olha, essa foto aí que vocês estão vendo, sou eu grávida, já perto da camisa eu nasci. Eu acho que eu tava com quase nove meses. Mó barrigão. Mó barrigão. E eu fui, assim, uma grávida magra, né? Eu não fiquei curta, eu fiquei inchada. Mexi pra caramba. E o que aconteceu naquela época? Por que eu não tenho muitas fotos? A minha família era muito econômica. Nós tínhamos condições de tirar foto todos os dias. Tinha condições, mas a minha mãe não ia fazer isso. Porque na época, pra revelar um filme, era muito caro. Foto era caro. Então foto era uma coisa muito especial. Então a gente esperou a minha barriga estar realmente muito grande. Muito grande, que era pequena. Pra tirar foto. São raras as minhas fotos grávidas. E fotos juntas quando eu era bebê também. E fotos juntas. Só que aí das fotos juntas e outras coisas também, o motivo era porque eu sempre tava desarrumada. Sempre tava muito desarrumada. Porque depois que você nasceu, nossa, eu fiquei muito, sabe? Acabada. Acabada, assim, tal. É, inchada. Então eu ia tirar foto, eu, tipo, tem uma foto que a gente revelou que eu rasguei ela. Tanto que eu tava feia, assim, com você no meu colo, assim, sabe? Eu acho que tava mamando, assim. Então eu não gostava muito de tirar foto, porque hoje em dia a gente tira uma foto, dá uma olhada. Se gostou, permanece. Se não gostou, deleta. E ainda tem a opção de filtro, das coisas. É, um monte de coisa. Hoje em dia é o máximo. Se eu tivesse um bebê hoje, eu já teria registro de tudo, tudo, tudo. Igual a gente faz com a Ari, né? Registro de tudo. Então eu tenho poucas fotos grávida e poucas fotos com bebê, mas essas aí que vocês viram, é nas duas. Bom, agora a gente vai fazer um desafio aqui. Desafio? Porque eu não sei se ela vai me atender. Ligar pra minha avó, gente. Ligar pra avó dela. Por quê? Porque ela é uma testemunha. É uma testemunha pra provar aqui no tribunal, entendeu? Ela não vai entender nada. Ela vai achar que alguém morreu primeiramente quando ligo. É, porque a gente nunca ligou pra ela. Não, e eu vou ligar ainda desse... Acho melhor ligar do seu celular, não. É, porque o número que eu falo com ela é esse que tá gravando. Nossa, o nome da advogada é Camille Oliveira? Caramba. Vamos, então eu vou ligar pra vovó. Vai, gente, você não vai atender não. É, tem que pôr no vovó, né? Ai, meu pai deu cânibre. Você não vai entender nada? Não. Se ela não estiver dormindo, né? Se ela não estiver se divertindo. Hoje é sábado. Hoje é sábado? Hoje é sábado. 9 e 18. Vocês estão vendo o vídeo na segunda, mas... Oi. Oi, vó. Oi, mãe. Oi, mãe. Tava dormindo? Mãe. Oi. Tá me ouvindo? Oi. Acordei. Nossa, mãe. Desculpa. Tá muito cedo. Não sabia que você tava dormindo. Eu tava. Mãe, tá... Ô, mãe. Mãe, eu te liguei pra te fazer uma pergunta. Ah. Eu queria que você me falasse quantos netos você tem. Neto? É. Três, mãe. E como que eles chamam? Os netos? É. Mãe, é o Carlos Eduardo, né? Aham. Camila. Camila. Quem mais? Oi, eu sou o Carlos e eu sou. Uai, mãe. É a Sofia. Falei Sofia. Falou não. Falei. Você falou Carlos Eduardo. Eu falei Carlos Eduardo, Camila e Sofia. Tá bom. Tá, agora uma outra pergunta. Quem que é a mãe da Camila? Fernanda. Eu. Fala um pouquinho. Eu tô te perguntando. Porque tem gente na internet falando que eu não sou a mãe da Camila. Ah. Eu sou a mãe da Camila, eu tô ligando pra avó dela. Ah, tá. Não, é... Saiu essa história também. Onde? Onde? Com a Simone. Ah, que ela não era... Falou assim que... Falou assim que a Simone era adotiva. Ah, porque ela era branca. É, não, não. É porque diz que a mãe dela... É... Tinha... Como é que é? Tinha desaparecido. Uma... Uma filha... E ela igual a Simone, né? Meu Deus. É. Aí eu disse... Cara, eu não falei isso não. É. Falou assim. Nossa. Que isso? Mas eu não perdi. Eu também quero falar. Nossa, que bonito. Tá, mas aí eu te liguei pra você confirmar que eu sou a mãe da Camila. E eu fiquei grávida. Ela é meu neném. Aham. Vai, vai, vai. Você é a mãe da Camila. Tem gente que acredita não, vô. Então, só pra confirmar também. O pai dela parece muito com ela. Ela parece... Assim, com a família da Caglaça. É, com a tia dela. A Camila tem uma tia que é o xeroto da Cacá. É. Não. Então tá, mãe. Obrigada. De nada, Caglaça. Pode mimir de novo. Eu tô conversando assim, quando eu tava dormindo. Tá bom. Ah, tadinha, gente. A gente ligou pra ela. Eu tô dormindo só pra você comprovar essa história. Gente, não é nem nove e meia. É porque ela tem mania de ver novela, jornal. Mas ela acorda cinco horas da manhã. Ela acorda muito. Eu acordo dez horas, nove horas da manhã. E já tem mensagem dela de bom dia cinco e meia. Ah, verdade. É. Gente, olha. A internet é o lugar onde as pessoas mais vão falar, né? As pessoas, todo dia que passa, sempre inventam uma coisa sobre a gente. Tipo, diversos assuntos inventam muita coisa. E o principal é esse. Ah, elas não são mãe e filha. Ah, elas querem enganar a gente. Elas querem fazer papel de mãe e filha, mas não são mãe e filha, não. Só querem ver na identidade. Aí mostra a identidade e vai falar que é falso. Que a gente, entendeu? Então, gente, a gente não tá aqui pra provar nada pra ninguém. Porque só a gente sabe, entendeu? Nossa família. Então, tipo, você não quer acreditar? Não acredito. Mas a gente tá aqui falando. Não tem porquê de inventar tudo isso. E é. Não. E outra coisa, né? Nossas redes sociais tá lotado de tio, primo, minha mãe. Só meu pai mesmo que não tem. Gente, a gente vive no Proberlândia contra a nossa família, meu avô. Não, imagina eles mesmo, assim, alguém poderia falar alguma coisa, desmascarar. Gente, a gente ia ter que ter muita cara de pau. Ser cara de pau pra poder inventar uma coisa dessa. Ir para a internet e, cara, não tem como inventar uma coisa dessa. Gente, claro que a minha filha foi gerada aqui dentro, transeira, engravidez. E tive vocês. Eu escrevi lá no meu Twitter, lá no meu Instagram, assim, uma família moderna, sabe? Porque somos diferentes mesmo. A gente ultrapassa barreiras, a gente quebra tabus, a gente trabalha junta, a gente sonha junta. E o pessoal não tá acostumado com isso? Não tá acostumado. E eu me acho, assim, ainda com o espírito de criança, sabe? Assim, eu gosto de agitar, eu gosto de dançar, eu gosto de rir, de ser boba. Então, aquela coisa, assim, de mãe general não cabe aqui nessa imagem. E a gente curte demais e talvez isso também realmente faz as pessoas se confundirem muito. Somos mãe e filha, somos parceiras, somos amigas, somos sei lá o que mais. Bom, gente, então o vídeo está se encerrando por aqui. Obrigada por você que continuou até aqui no final desse vídeo. Ó, não se esqueça, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Isso aí, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.